Música Olá meu amorzinho, tudo bem? Quero falar com vocês sobre a carta de Peruvaz de Caminha. Também conhecida como a carta do descobrimento do Brasil. Ou mesmo como a carta do achamento do Brasil. Acho essa expressão tão engraçada, achamento. Peruvaz de Caminha, que estava na frota de Pedro Álvares Cabral. Lembra? Aquele que descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500. Muito bem. Na frota comandada pelo Pedro Álvares Cabral, está Peruvaz de Caminha. Então, pouco depois do descobrimento do Brasil, em 1º de maio de 1500, ele resolve escrever esta carta para o rei de Portugal, Dom Manuel I, comunicando as coisas que viveu aqui na terra recém-descoberta. E que terra é essa? Brasil! Tá, tá, tá. Brasil. Então, algumas coisas eu preciso destacar para você. Por exemplo, como a carta foi escrita em 1500, o português era bem diferente do de hoje. É por isso que é comum você encontrar diferentes versões desta carta. Mas o que seriam essas diferentes versões? O texto é o mesmo. O que muda é a grafia das palavras. Você pode encontrar edições que apresentam a ortografia da época. Como, por exemplo, no comecinho tem um trecho que está assim, ó. Senhor, posto que o capitão morre... Estranha essa maneira de escrever, não? Mas você também pode encontrar edições com a grafia atualizada, né? Em que esse mesmo trecho aparece assim, senhor, posto que o capitão morre... É... Mais fácil de ler assim, não? Outra coisa que eu preciso que você lembre é o gênero a que pertence esse texto. O nome já diz tudo, né? É uma carta. É por isso que nós temos um vocativo, né? Que está bem no comecinho da carta. Senhor, e o Pero Vaz de Caminha assina no finalzinho do texto. Então, configuramos o quê? O Pero Vaz de Caminha como o emissor. A gente chama de remetente. E o receptor dessa mensagem, que em carta a gente chama de quê? De destinatário. Seria o rei Dom Manuel, que é constantemente mencionado aqui. Vossa Alteza, Vossa Alteza. Que é uma característica muito comum na carta. Você se dirigir à pessoa a quem você está de interessante esse texto. Mas, às vezes, essa carta parece, ela faz lembrar, ela se assemelha a um diário, né? Porque ela tem a preocupação de relatar o dia a dia desses navegantes. O Caminha nos relata tudo que é de mais importante que aconteceu nos dias de terça-feira, 21 de abril, até a sexta-feira, 1º de maio de 1500. Mas, eu não quero que você vá me dizer que é um diário, tá? É uma carta. Outra coisa que eu preciso lembrar pra você, que é o seguinte. A carta de Pero Vaz de Caminha, apesar de ser estudada nas aulas de português, principalmente nas aulas de literatura, ela não é um texto literário. Ué, por que não? Porque a função primeira de um texto literário é a estética. Que? Bom, deixa eu explicar direitinho. A literatura, como arte, ela tem a função de gerar prazer com a beleza. No caso da literatura, essa beleza, ela se dá de uma maneira especial de manipular as palavras, de manipular a linguagem, gerando uma beleza que dê prazer ao leitor. É a tal função poética da linguagem. Lembra? Se você não se lembra dessa tal função poética da linguagem, consulte um videozinho que eu tenho aqui sobre as diferentes funções da linguagem. Enfim, esse foco na palavra arte, na palavra bela, na palavra que dê prazer por causa da sua estética, não aparece na carta de Pero Vaz de Caminha. Ou seja, não é um texto literário. Calma, Hermione, calma, Hermione. Eu sei o que você vai questionar, mas já já eu chego lá. A carta de Pero Vaz de Caminha não é um texto literário, porque ela não tem essa função estética. Em primeiro lugar, a sua principal preocupação é ser apenas um texto informativo. Ou seja, a carta de Pero Vaz de Caminha, ela quer ser um texto útil, que a gente chama até de texto utilitário, porque ela quer, em primeiro lugar, informar. Passar uma informação. Ou seja, comunicar ao rei de Portugal as características da terra recém-descoberta. Aliás, essa é uma característica típica do quinhentismo. Momento literário que pertence à carta de Caminha, que foi de 1500, com essa carta, até 1601, com a publicação de Proso Popper e Bente Teixeira, inaugurando o barroco. E o que seria esse quinhentismo? Não há aqui textos literários, mas textos informativos. O que condizia bem com o espírito renascentista, o espírito dessa época, de busca de mais conhecimento. É aqui que você também vai encaixar as crônicas dos viajantes, os caras que passaram por aqui e descreveram, como Pedro de Magalhães Gandávro, Jean de Lerry, quem mais? Fernão Mendes Cardim. Esses caras que acabam descrevendo o que eles encontraram aqui na nossa terra. Tem também os textos catequéticos, os textos religiosos que vieram aqui para catequizar os índios e também passar algumas informações religiosas para os colonos. E, de novo, não são textos literários, mesmo aquele do Padre Anchieta, o Alto de São Lourenço. Porque, de novo, não são textos que colocam a beleza em primeiro lugar. São textos que querem ser úteis. É o caráter utilitário que fica em primeiro plano. É nesse contexto, então, que você encaixa a carta de Pedro Vaz, de Caminha. Mas eu sei que você, Hermione querida, deve ter percebido que, em alguns momentos, a carta tem alguns lances, alguns trejeitos, comuns da literatura, que é o que acontece com relação ao trabalho especial que se dá com a palavra. É o que se vê, por exemplo, com a brincadeira, com o jogo de sentido que vai ser explorado com relação à palavra vergonha, que tanto pode significar acanhamento, ou, num sentido que acho que você nem conhecia, vergonha também significam as partes íntimas, as partes pudendas. Olha como fala bonito, hein? Enfim, como eu disse, né? O Caminha, ele vai brincando com os diferentes sentidos, o que nós chamamos de polissemia, da palavra vergonha. Há um momento em que ele fala, assim, que os índios mostram as suas vergonhas sem nenhuma vergonha. Ou seja, os índios mostram as suas partes íntimas sem nenhum acanhamento, como alguém mostrando o seu próprio rosto. Porque você sabe, né? Esses índios que eles encontraram ali, na região de Porto Seguro, na Bahia, eles andavam nus. Ah, e há um outro trecho em que o Caminha nos relata que as índias tinham suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que nós é que não tínhamos nenhuma vergonha de olhar para as vergonhas delas. Ou então, o Caminha lembra que as índias tinham suas vergonhas tão bem feitas, elas eram tão bonitas, que poderiam facilmente causar vergonha nas europeias. Aliás, a maneira como o Caminha descreve aqui nesta carta as coisas que ele encontrou aqui no Brasil, tem tanto colorido, tem tanto detalhismo, é tão espirituoso, que ele dá um banho nos outros dois textos referentes ao descobrimento, que são insossos, são sem graça. E isso, esse banho que ele dá, esse caráter espirituoso, essa coisa gostosa de ler, é que faz lembrar um texto literário. Um exemplo desse tom espirituoso da escrita do Caminha, que uma ou duas vezes ele fala, ele interpreta os gestos dos índios, e depois ele fala, olha, nós interpretamos dessa forma, porque é assim, nós queríamos interpretar. Olha com que sinceridade ele faz o seu relato. Apesar de ter essas características que lembram um texto literário, isso não nos autoriza a dizer que a carta é um texto literário. Por quê? Porque esses elementos estéticos, eles são elementos acessórios, são um detalhe a mais, porque, repito, o que está em primeiro plano aqui é a informação. Mas o que mais você precisa saber sobre a carta de Pervás de Caminha? Bom, ela é vista como a nossa certidão de nascimento, não só porque foi o primeiro texto escrito aqui no Brasil, mas também porque muito do que Caminha escreveu aqui, e até com certo exagero, acabou sendo assumido pelo povo brasileiro, acabou sendo incorporado aquilo que nós entendemos com a nossa identidade nacional, o nosso caráter. E é até meio estranho, quer dizer, é assim, meio... Brasil! É, é, bem a nossa cara, né, que a nossa identidade tenha vindo de fora. A gente tem muito disso na nossa identidade, né, a maneira como nós nos enxergamos, muitas vezes vem contaminada pelo olhar do estrangeiro. E é justamente por tocar nessas questões ligadas à nossa identidade que a toda hora essa carta de Pervás de Caminha é retomada. Por exemplo, entre os modernistas, principalmente o Oswaldo de Andrade com seu pau-brasil. Tem um poema aqui chamado As Meninas da Garra, e Garra é plataforma de embarque, né, em que ele fala Eram três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, pelas espáduas. Espáduas quer dizer ombros, né? E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que em nozas muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Veja como ele está parodiando e até ressignificando a carta de Caminha, porque coloca no ambiente, né, de uma plataforma de embarque, né, uma plataforma de uma estação ferroviária, né, mas ele utiliza a linguagem de Caminha, por exemplo, mui pretos, ele usa a expressão espáduas, né, veja ele falar das vergonhas tão altas e retoma essa brincadeira que o Caminha fez com a palavra vergonhas. Mas essa carta também foi retomada várias e várias vezes no Enem, seja para analisá-la isoladamente, seja para estabelecer um confronto com outro texto, seja para perceber quando ela foi parodiada, ou mesmo, como aconteceu naquela questão do Enem, para estabelecer um contraste com o famoso quadro de Portinari. Mas não é só o Enem, outros vestibulares, como a Unicamp, exigem que o candidato leia, entenda e analise, né, a carta de peruvagem de Caminha. Mas o que mais você precisa saber sobre esta carta? Chama atenção a insistência com que Caminha toda hora fica falando que os índios andam nus, andam nus, andam nus. No começo eu até pensava, europeu safado. É, tem um pouco disso, mas tem uma outra coisa. Basta lembrar que, além do Caminha falar que os índios andam nus, ele também fala que eles são gentis, eles são inocentes, e eles são bonitos. Está percebendo uma sementinha sendo plantada aqui, que vai contribuir para a criação de uma das facetas mais marcantes de nossa identidade? Primeiro, essa ideia de que o povo daqui é gentil. Ou seja, o brasileiro é um povo amistoso, um povo alegre, um povo de boas. Confia. Mas tem também essa questão do quê? Inocentes. Nus. Isso aqui só pode ser o paraíso. Então, estou começando a abrir um caminho para esse mito de que isso aqui é um paraíso. O Américo, o Brasil, é uma visão do paraíso. Esse lugar é maravilhoso, esse lugar é gostoso, todo mundo é feliz no Brasil. Confia. Daí, essa ideia que o Caminha Toda Hora fala de que o clima daqui é agradável, é um clima tranquilo, é um clima sossegado, é um clima gostoso. O Brasil é um ambiente gostoso de viver, não? Confia. Aparece também aqui, no finalzinho desse texto, no finalzinho dessa carta, aquela ideia de que, como a natureza que eles encontram aqui é exuberante, o Caminha desenvolve essa tese de que, nesta terra, em se plantando, tudo dá. E compramos mais essa tese, essa tese de que aqui é o celeiro do mundo, o Brasil é o lugar mais fértil do planeta. Está vendo? A nossa identidade está sendo montada aqui, nessa certidão de nascimento, que é a carta de Beruvas de Caminha. Mas o que mais você vai encontrar aqui? Está aparecendo propaganda da Polishop com essa conversa aí. E tem mais. O que é esse mais que a gente precisa ver? Vamos lembrar que, toda hora, o Caminha fica falando da inocência, da inocência do índio. Onde ele quer chegar com esse discurso? Ou seja, qual é a intenção dos portugueses? É cristianizar os índios. Aí você pensa, ah, então é para a salvação daquelas almas? Hum, é, tem um pouco disso, mas principalmente para aumentar a cristandade, para aumentar o alcance do cristianismo. Engraçada é a lógica do Caminha, que no fundo é o pensamento do português. Veja, se os índios são bonzinhos, se eles são bonitos, eu não vi nenhum sinal de idolatria entre eles, então vai ser fácil cristianizá-los. Mas nem tudo são flores. Porque, convenhamos, tentar impor uma religião não é algo tão positivo assim. Mas convenhamos também, né? É um dos valores daquela época. Hoje, ninguém teria coragem de fazer isso, né? Mas aqui você vê uma questão bastante interessante de psicologia. Há todo um cuidado desses portugueses em serem bonzinhos, em tentarem seduzir, tentarem conquistar a simpatia desses índios. Eles não querem chegar dominando e impondo o cristianismo. Eles querem primeiro ganhar a confiança de maneira paciente, cautelosa. Mas esses índios, apesar de bonzinhos, apesar de curiosos, eles não eram bobos, não. Você percebe pelo jeito ressabiado deles. Eles chegavam assim, cheio de curiosidade, mas qualquer coisinha já se espantavam. E, mais ainda, para você ver como esses índios eram muito desconfiados, ou seja, índio não é bobo. Demorou para os portugueses conhecerem onde eles moravam, onde era a residência desses índios. Outra coisa, o Cabral insistia para que esses degredados fizessem o todo possível para dormir com esses índios, passassem a noite com esses índios. e esses degredados nunca conseguiram. Índio não é bobo. Mas depois, Cabral parte quando ele vai embora e deixa esses degredados no Brasil. Detalhe, não é chamado. No Brasil ainda, é terra de Veracruz uma hora, ou terra de Santa Cruz na outra. Santa Cruz, porque um dos eventos interessantes é o quê? É eles plantarem e colocarem, fincarem uma cruz e celebrarem a primeira missa em nosso solo. Agora, só para a sua curiosidade, a gente sabe aqui na carta que degredados ficaram no Brasil e aí Cabral partiu em direção à Índia. Os historiadores depois nos relatam que uma outra expedição apareceu no Brasil e entrou em contato, encontrou novamente esses degredados que puderam contar muitos dos costumes dos índios. Agora, o que se fala aqui é que um dos marinheiros fugiu e até hoje não se tem mais notícia dele. Já pensou? Ele aparece aí para concorrer no vestibular com você. Ah, louca! Mas tem outra coisa bastante curiosa aqui nesta carta. Toda hora o caminho a fala, mesmo diante de todo encantamento em relação à natureza que é encontrada em relação ao caráter dos índios aqui encontrado, mas a toda hora ele fica mencionando ainda não encontrei sinal de ouro ou prata. Para mim parece incoerente, né? Como é que você pode ser cristão, como é que você pode defender ideais religiosos e estar super preocupado com riqueza? Mas naquela época normal, não tinha nenhum problema porque era o pensamento daquela época, era a mentalidade deles que fazia com que esses dois eixos temáticos pudessem conviver pacificamente. Não se esqueça, era a mentalidade da época. Não podemos analisar um texto antigo, por exemplo, isso aqui é um texto de 1500, com a mentalidade de hoje. Isso é um erro chamado anacronismo. Hoje, ninguém associaria religião com riqueza material. falar em exploração, tinha uma coisa que me deixou muito incomodado. Como os índios eram muito bonzinhos, eram sempre solícitos, eles sempre se ofereciam para carregar as coisas dos portugueses. Aí esses portugueses, safados, malandros, já se aproveitavam e já tomavam os índios como empregados. Um deles, um desses marinheiros da frota de Pedro Alves Cabral, já se utilizou de um dos índios com págino, ou seja, aquele empregado que vai ficar o tempo todo me servindo. Olha, a exploração do nosso povo começando. Outra coisa, esses portugueses constantemente trocavam objetos com os índios, só que eles ofereciam objetos velhos, usados, sem nenhuma serventia para eles, tipo um chapéu velho, em troca que eles recebiam coisas bonitas, como arara, é papagaio, coisas que tinham algum atrativo para os portugueses. Ah lá, ah lá, ah lá, já desde o começo o Brasil levando desvantagem no comércio. E por fim, bem no finalzinho da carta, no seu último parágrafo, aparece uma coisa bastante curiosa. Caminha, pede ao rei um emprego para o seu genro. já na nossa certidão de nascimento, o apadrinhamento. Ou seja, aqui nós temos realmente a construção de nossa identidade. Brasil! É, Brasil, Brasil, mas se há de perceber que é uma coisa que nós herdamos dos portugueses. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente com relação à carta de Peruvas de Caminha. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi, curte aí, deixe o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais. Porque conhecimento é para isso, é para ser compartilhado, compartilhado e compartilhado. Ah, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo com ou sem vergonha e até a próxima! E aí